Quatro bombeiros e um instrutor participaram da capacitação. Primeiro eles aprenderam como usar a roupa e depois fizeram os mergulhos. Essas roupas foram adquiridas através de parcerias com empresas da cidade e serão utilizadas nas atividades de mergulho dos bombeiros, evitando que o mergulhador tenha contato com a água contaminada. A capacitação aconteceu nas piscinas do Country Club. Quinta e sexta-feira nós vamos até São José da Barra, na Represa de Furnas, onde nós vamos realizar um mergulho profundo com a utilização dessa roupa. E aí tem as peculiaridades, tem a questão de mandar o ar para dentro da roupa, porque a própria roupa por ser seca, encapsulada, ela comprime o corpo do mergulhador. Então é um mergulho bem técnico que nós vamos estar fazendo hoje na piscina, mais dois dias na lagoa, realizando mergulhos profundos.